Fala galera, como vocês estão? Beleza? Então, André aqui com vocês para dar mais uma dica sobre o seu automotivo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí. Hoje eu vou falar aqui nesses aparelhos da Pioneer que dá aquelas mensagens de erro aqui no visor, certo? E hoje eu vou falar do erro 23 que dá nesses aparelhos da Pioneer, essas mensagens de erro. Então, quando aparecer erro 23 no visor do seu Pioneer é porque a formatação do seu pendrive não está na formatação que ele lê. Vai acontecer de dar esse erro porque alguém pegou e formatou ele de outro jeito. O certo é você formatar ele em FAT 12, 16 ou 32, certo? É só isso galera. Aí o problema já está no pendrive, certo? No dispositivo. Vai lá, formata ele, grava as músicas de novo, pode colocar que vai tocar na hora, beleza? Só questão de formatação mesmo. É simples assim, tranquilo? Videozinho rápido aí, só para explicar. Tinha o pessoal aí perguntando. Simplesmente formatar o pendrive, ok? Beleza? Se gostou, deixa aquele like aí para a gente. Se inscreve no canal. E valeu! Tamo junto demais. Abraço! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri